Continua chovendo em Batatais, hoje é 10 de janeiro, início de tarde e a chuva sempre preocupa. A câmara de segurança de uma loja de veículos flagraram o momento em que um trecho de uma calçada afundou e um homem foi engolido por um buraco. A cena da queda foi registrada neste domingo, dia 8, na rua José Jorge, em Batatais. Depois de cair, o pedestre consegue sair do buraco. Felizmente, sem ferimentos, o local foi sinalizado pela prefeitura. A nossa equipe de reportagem fez algumas imagens do início da tarde desta terça-feira, dia 10 de janeiro. A cada chuva, a enxurrada, acaba aumentando o buraco e ali pode ocorrer novos desmoronamentos. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, a Rádio e TV Claretiana.